Oi pessoal, tudo bem? Então, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem, fiquem até o final. Não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo para me ajudar na divulgação. Vídeozinho de hoje é vídeozinho de marmitas. Pois é, eu vou fazer marmitinha novamente aqui para casa e aí resolvi gravar algumas ideias para estar compartilhando com vocês. Tem um outro vídeo de marmita já aqui bem antigo no canal, vou ver se eu coloco aqui em cima ou aqui embaixo no box de informação o link do vídeo, tá bom? Então agora eu vou estar montando umas panquequinhas. Eu já cozinho o frango, já desfiei ele na panela de pressão e agora eu acabei de fazer a massinha. Fiz de farinha de trigo normal, mas se você tiver a farinha de trigo integral ou de aveia é mais saudável ainda, né? Vai ser bem melhor. É porque eu não tinha, então eu vou estar fazendo com o que eu tenho, tá? Então vamos montar agora essas panquequinhas e daqui a pouco a gente faz mais outras coisinhas. Vou montar uma para vocês estarem vendo como é que eu faço. Ó, o franguinho já tá aqui todo prontinho, desfiado. Eu vou só colocar ele aqui no cantinho da massa, né? Ó, eu coloco ou requeijão ou uma fatiazinha assim, ó, de mussarela. E aí é só a gente enrolar. Ó, tá prontinho. Vou botar ali no pirex. É, bom, acabei de fazer, ó, montei duas de uma, né? Com duas panquequinhas. Aí na hora que for comer é só você jogar o molho, forrar com queijo ralado com mussarela e levar pro forno. Então eu vou botar lá na geladeira ou congelar assim, tá bom? Agora aqui, ó, acabei de bater foi... Ih, ainda tem um pedaço grande. De aipim. Fiz um cremezinho aqui, ó, pra gente fazer um escondidinho. Aí, ó, vou botar aqui e forrar esse aipimzinho aqui no fundo. Peraí que tem um pedaço que ficou grande aqui no... Deixa eu tirar esse aqui, ó, que ele ficou. Pronto, comi e resolvi. Ó, tá vendo? Faz um purê bem... consistente. Aí forra aqui no fundinho do... Da sua marmitinha. Ó, arruma. Pensei que fosse dar duas, mas não vai dar não, senão vai ficar um fundinho muito pouco de... Do aipim, né? O aipim que vai sustentar. Não adianta botar o aipim fininho aqui, porque vai ficar com fome. Então, ó, aipim, ou mandioca, ou macaxeira, como é que chama aí no estado de vocês? Lá no Rio a gente conhece como aipim, né? Aqui é mais macaxeira. Mandioca também. Ó, botei ali no fundinho. Agora vamos botar o nosso recheio, que vai ser frango. Deixa eu pegar uma colher. Vai ser melhor que a colher. Ó. Porrar de franguinho. Nossa, tá bonito, hein? Coloquei ali o meu frango. E agora eu vou cobrir com queijo. Aí agora, ó, aqui em cima eu vou jogar um pouquinho de parmesan, né? Que dá um gostinho. E vou forrar com a mussarela. Minha mussarela fatiada acabou, tô com ela em pedaço, mas não tem problema, ó. Vou abrir aqui ela, que ela tá bem cremosa. E vou colocar ela aqui em cima. Ó. E o outro lado também. Acho que essa vai ficar boa, hein? O que vocês acham? Nossa, já tô até com vontade de comer. Ó. Tá bem pesadinha. Tá vendo? Tá bem lindinha. Ó, agora eu tô preparando a carne moída. Primeiro eu frito bem ela, depois que eu coloco pra cozinhar. Aqui eu tenho o brócolis e couve-flor cozinhando. E aqui tá o arroz integral também cozinhando. Vou fazer uma marmitinha com isso daqui. Quando eu tiver, quando eu tiver com ela montadinha eu mostro pra vocês. Então, por enquanto, estamos aqui na produção. Agora eu vou montar essa de arroz com carne moída e alguns legumes. Botei aqui na balança pra eu me pesar o arroz. Botei uma. Duas. Três colheres. Quatro colheres de sopa de arroz integral. Deu 82 gramas. Aí eu vou colocar a carne moída. Deixa eu tirar aqui o peso. Colocar uma colher dessa grande aqui, ó, que eu tô. Tá vendo? Mas não tá muito cheia. Deu 102 gramas. De carne moída. E 101. Virou pra 101. E vou colocar couve-flor e brócolis cozido. Vou botar em cima da carne. Vou botar em cima da carne. Deu 70 gramas. 70 gramas de legumes. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou assim, ó. Gostei, gente. Hum. Que delícia. Acabei de montar mais essas três aqui. E eu fiz com purezinho embaixo de batata doce. Aí estão duas com frango e uma com carninha moída. E aí eu tô ralando a mussarela e vou botar aqui por cima, ó. Um pouquinho de mussarela. Olha isso, gente. Que delícia. Então, agora eu vou ralar mais mussarela. Pra colocar ali no... Naquelas duas ali. Ó, gente. Fechei. Tá vendo? As outras duas também com a mussarela ralada. Se você gosta do purê de batata doce, é porque eu não gosto. Tá? Muito. Se você gostar, você pode estar forrando ele com purê de batata em cima também. E colocar só um pouquinho do queijinho. Tá bom? Só que como eu não curto muito, eu prefiro fazer assim. Tá? Botar só embaixo. Ó. Frango e o queijinho em cima. Então, bora pra mais algumas marmitinhas. Então, agora eu vou fazer um quiabinho também pra fazer uma marmita. Com carne que eu amo. E meu quiabo não fica baba, gente. O segredo é você lavar. Higienizar ele. Coloca no paninho de prato. Deixa ele aqui. Daqui a pouco você pega, seca um por um. Bem sequinho. Aí você corta. Tá? Na hora que a gente colocar na panela, eu te dou mais uma dicasinha. O macarrão já ficou pronto. Já cozinhei. Eu vou temperar. Aqui eu coloquei um dentinho de alho e um pouquinho de azeite. Tá? Pra gente estar refogando o nosso quiabo. Outra coisa, na hora que vocês forem cortar, a faca tem que estar bem sequinha. E aí você vai cortar e vai precisar secar ela várias vezes, tá? Pra ela poder ficar bem sequinha mesmo. Então agora eu vou começar a refogar esse alho aqui. Pra gente colocar o nosso quiabo aí dentro. Tá bom? Ó, segredinho pra gente não ter a baba. Jogou o quiabo, a primeira mexida pra refogar com alho, com a cebola, pra você jogar, você coloca a colher, né? Depois disso, não vai botar mais colher, tá vendo? Você vai só mexer ele assim, ó. Roda sua panela, que ele roda, tá? Aí vamos colocar água pra cozinhar, certo? E aí a gente coloca uma quantidade pouca. Ó, só até cobrir eles. Tá vendo? Só pra cobrir. Não vamos mais mexer, ele vai ficar paradinho agora aqui pra cozinhar. E nessa água nós vamos jogar, ó, um pouquinho só de vinagre, ó. Tá vendo? Só um pouquinho, que o vinagre não deixa da baba, gente. Não fica com baba. Quando ele estiver pronto, eu mostro pra vocês, tá bom? Se quiser botar um pouquinho de massa de tomate também, se você gosta dele vermelhinho, enfim. Aí fica cada um com o seu gosto, né? Então agora eu vou deixar ele paradinho, quietinho, sem mexer nele, pra ele cozinhar. Mais uma marmitinha pronta. Essa que eu fiz de macarrãozinho integral, com carne moída. Tá maravilhoso. É, na hora de comer é só tá jogando o queijinho ralado e esquentar. Se no dia que eu pegar essa marmitinha eu tiver com muita fome, é só cozinhar um ovinho. E jogar aqui em cima que vai ficar top. Maravilhoso, né? Então mais uma prontinha. Então, pessoal, acabei esquentando essa marmitinha maravilhosa. Olha isso aqui, olha, olha, olha. Ah, essa aqui é de aimpim com frango. E eu fechei com mussarela. Ah, que delícia. Muito bom. Vou tá almoçando agora. Daqui a pouco eu volto com mais marmitinha. Vou montar mais uma. A com quiabo e a carne, né? E mostro pra vocês. Acabei de montar essa daqui, ó. Fiz o quiabo. Ficou maravilhoso, tá vendo, gente? Não fica baba nem nada. Eu adoro. Botei arroz. E aqui eu ia colocar só a carne, mas aí como eu ia fazer estrogonofe pra família, resolvi tirar. Fiz o estrogonofe e peguei só um pouquinho da carne já com cremezinho, né? Pra ficar mais suculento. Então eu tenho mais uma marmitinha dessa. Na verdade, deram duas, mas uma vai ficar pro jantar já. Então eu vou só congelar essa daqui. Vou botar na geladeira. Outra dica que eu dou pra vocês também, ó, é de fruta. Cortar as frutinhas assim toda... Ai, que delícia. Deixar já cortadinha. Já limpinha toda bonitinha na geladeira, no potinho. Facilita bastante, né? A gente tá consumindo, não desperdiçando. Né? E fica mais fácil. Não tem como ter preguiça pra comer saudável, né? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz oito marmitinhas variadas. E foram dicas pra vocês. Não sou nutricionista, tá? Então é só o que eu tô comendo. E achei legal compartilhar, dando ideias pra vocês. Então não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo. Um beijo e até as próximas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.